Só que como as nossas crenças são formadas pelas experiências que nós vivemos na nossa infância, até os 12 anos, eu tenho, eu amo neurociência, sou apaixonada, e o nosso cérebro, imagina isso aqui é o nosso cérebro, certo? Essa parte superficial aqui é o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é a região do cérebro que armazena as nossas crenças. E ele é parcialmente formado até os 12 anos, e ele é totalmente formado, totalmente formado, até os 19. Em outras palavras, em português, o que isso quer dizer? Que as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos sobre o mundo, ele é parcialmente formado com mais intensidade há 12 anos do que pelos outros 80 anos da nossa vida. Tudo que nós vivemos até os 12 anos tem a capacidade de formar a nossa mentalidade, e até os 19 anos totalmente, mas até os 12 anos de maneira mais intensa, parcialmente. Então as experiências que eu vivi, não com os meus pais, que a maioria das pessoas, os traumas, as dores, vem pelos pais. A maioria das dores que eu vivi não foi com os meus pais, foram com os meus amigos, foram com amigos de escola, foram com meninozinhos que eu conversava, com uma adolescentezinha. E essas experiências que eu fui vivendo, elas foram gerando, criando um padrão de crenças em mim, que ditavam quem eu acreditava em ser. Ditavam aquilo que eu era acreditar, você é capaz de realizar, ditavam aquilo que eu era capaz de ter. Então essas experiências determinaram o padrão de crenças. E com 13 anos eu me enxerguei, comecei a perceber. Quando eu fiz pela primeira vez o Método CIS, que foi o primeiro curso de inteligência emocional, de capacitação que eu fiz na vida, foi com 13 anos. E eu comecei a deparar o que? Eu não estou me enxergando de acordo com quem eu sou. E eu não estou sendo quem eu nasci pra ser. E aí quando eu entendi, não estou sendo quem eu nasci pra ser, foi que o processo começou. E eu comecei a obter conhecimento feito louca. Feito louca. Em 8 meses eu cheguei a ler 10 livros, com 13 anos. E eu comecei a ler 10 livros, eu comecei a fazer uma série de cursos, uma série de treinamentos. Eu comecei a fazer, enfim. Foram 8 meses muito intensos. E muito difíceis. Cada dia que passava eu me deparava com uma característica a meu respeito, que não dizia... Não fazia parte de quem eu queria ser. Eu descobri que eu era orgulhosa. Eu descobri que eu era prepotente. Eu descobri que eu era dependente emocional. Eu descobri que eu era carente. Eu descobri uma série de características com que eu não tem nada a ver com quem eu fui criada pra ser. Mas pelas experiências que eu vivi no meu passado. Essas experiências que deturparam a minha identidade. E transformaram em uma pessoa. Que não era o plano original. E eu comecei esse processo. Pra viver a minha real identidade. E esse processo durou exatamente 8 meses. Quando eu cheguei em maio de 2018. Maio de 2019. Eu tinha 14 anos. Foi o dia que os 8 meses intensos de se restaurar a minha real identidade. E reprogramar as minhas crenças de identidade. Foi meio que o dia que esse processo foi finalizado. Processo finalizado. No mesmo dia. Eu lembro exatamente. Foi dia 26 de maio de 2019. E no dia que esse processo foi finalizado. No mesmo dia. Eu fui encontrada pelo meu propósito. E acho que essa é a primeira chave que a gente poderia passar pro pessoal. A gente tem uma série de gurus na internet. Uma série de pessoas na internet falando. Você tem que encontrar o seu propósito. Você tem que ir atrás do seu propósito. Você tem que buscar o seu propósito. E sim. O propósito não é só importante como ela é essencial. Pra você viver uma vida que tenha de fato um legado. Uma vida que não gira em torno de você. Dos seus desejos egocêntricos. Ele é sim essencial. Como eu disse. O segundo dia mais importante na vida de uma pessoa. É o dia que ela descobre o porquê nasceu. Só que o propósito não pode ser encontrado. É o propósito que te encontra. Quando você vive a sua real identidade. Quando você está vivendo. Quem você nasceu pra ser. Quando você está sendo. A sua real e plena identidade. De acordo com o plano original. É inevitável que o propósito não te encontre. O meu propósito ele literalmente me encontrou. Quando eu estava vivendo. Pela primeira vez. Pelo primeiro dia. Que eu nasci pra ser. É óbvio que isso é um processo enorme. Essa semana eu fui confrontada por mim mesma. Nossa. Muito intencionante. Coisas sobre mim vieram à tona que eu tinha. Achei que eu já tinha curado. Achei que eu já tinha processado. Mas e eu. Eu quero ir lá.